A história da comunicação inspirada na vida do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. A história da comunicação inspirada na vida do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. A história da comunicação inspirada na vida do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. A história da comunicação inspirada na vida do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. A história da comunicação inspirada na vida do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. A história da comunicação inspirada na vida do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. A história da comunicação inspirada na vida do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. A história da comunicação inspirada na vida do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. A história da comunicação inspirada na vida do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. A história da comunicação inspirada na vida do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. Foi uma decisão que tem A fecha é sua, a fecha é nossa De quem quiser Rocha e a alegria de samba Eu vou falar A verdade é minha, a tarde tem O ar com os olhos, a gente tem Eu amo, e mais além Contar o céu, que ele está tudo Eu amo, e mais além O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.